Galinhos e amigos foram para o passeio no Cânion São Francisco, em Piranhas, Alagoas, que lugar tranquilo, até aparecerem as crianças. No final da tarde, festa de aniversário de Clara e João. Acompanhe. Acompanhe. Música Diz que eu estava desse lugar, hein, viu? Agora que eu voltei da Europa, eu estou curtindo um pouco desse sol aqui. Olha os delírios de vovô. Mamãe ali, a casa. Cadê a casa? Mamãe ali, mamãe. Mamãe. A casa lá de mamãe. Louca. A gente passa já aí, mamãe. Bicho, não ia lá. Olha lá. Eu derrubo o chico. Mamãe. Mamãe está acenando, mamãe, ó. Ai, mamãe, que dia fofocando na piscina de inverno. E que? Na piscina de inverno. Mamãe. 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 Aqui é o quê? O lugar do fino. Do fino tráfico. Le finestre, la finestre. Aqui, esse vocabulário é vasto dessa pessoa, viu, menino? É... Como é que diz? Castiço. Eu sou pra cima da piscina. Castiço, é? Castiço. Porque eu sou das letras, né? Olha, quem vem ali na lancha. Mamãe. Tia. 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 Tia Bernardina. Tia. Minha tia, Bernadina. Minha tia, Bernadina. Ei, quanto alto o boneco? Não. Animada potente Tia. Tratar. erna, Se inscreva no canal. 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 Gente, olha que bagaceio. Ei, moça. O homem vai cair. Gente, que é essa do meio, gente? Que loucura é essa? É irmã do Gilson, né? Ele ficou sem o caldinho. Lucas, o menino é deles. Gente, Lucas. Lucas, pelo amor do... Gente, é o filho deles que aceita. 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 Gente, o homem tá chorando, Lucas. Claro, Lucas. É o filho do povo. Gente, vai dar tudo certo. Volta. Volta, amor. Você é o filho deles. Vai dar certo, Rafa. Pega aí, gente. Pega aí. Gente do céu. O Lucas é a peste. Não vai resolver. Não, ele odeia essa música. Ele sai da sua geração. Vai voltar. Vai voltar, tio. Vai voltar. É meu filhado. Gente, que loucura. Lucas, que coisa aleatória você agora, viu? O que você recebeu uma criança? Parou de chorar. Meu Deus, o bichinho. Tá voltando. Pronto, Rafa. Pronto, pronto. É por isso que eu não ando com vocês. Gente, paceta. Vem bando. Vem bando. Olha pra isso, gente. Eu falo no lugar. E come que é peste. Pronto, meu tio. Pronto, pronto. Pronto. Olha. Tudo bom, meu primo? Olha. Pronto. Não, o caldinho acabou. O caldinho acabou, meu amor. E o supeiro já. O caldinho... Não, não arrume não. Vai sobrar pra você não. Vai de loucura. Ei! De jeito... Ei, 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 ei. Ei! Gente, não. Palhaçada. Reinaldo! Reinaldo! Olha, não. Gente, eles já tem o tira gosto dele, Bruno. Olha como eles compartilham. Olha como eles compartilham. Gente, como compartilham. Olha, menino. Meu amor, não faça isso, não. Vai comer uma... Vamos pular uma proteína. É loucura, é loucura. Pronto. Pronto. Pega aí, mamão. Pega aí, volta. Volta. Ei, ei. Não, Pedro. Não. Não, não. Bora ligeiro, bora ligeiro. Tchau, vai pra cá do catete. Ei! Vai, vai! Não! Quem é, gente? Não, pra cá não. Corre, corre. Corre, corre, corre. Tchau, meus amores. Vamos levar cinco anos pra eu sair daí. Deus me livre. Mas nunca. É maço... É maço o quê, nojento? Adianta, moço. Pelo amor de Deus, que eles estão seguindo. Eles estão seguindo, moço. Pra eles pular aí é dois minutos, viu? Pelo amor de Deus, que eles estão seguindo. Pelo amor de Deus, que eles estão seguindo. Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela me fez, vinha morrendo de medo Pensa, é uma pessoa que deve estar toda borrada Porque eu tenho péssimas experiências com essas canoinhas Agora que tu me conta? Eu achei que era só um medinho Que experiência é essa, minha irmã? Não, são experiências não muito boas Não, me conte agora não Olha isso Olha esse passeio E o fundo musical tá ótimo Olha isso Olha a imagem, amiga Que coisa mais boa Ai, que lindo São Francisco Olha isso Meu Deus Já pensei Se não tiver com o chifre parado aqui Ai, que lindo Obrigado. Obrigado. Tá muito frio. Tá com medo, é ele? Vai, meu irmão, tá de foguete. Tá de foguete, eu falei que você tá de foguete. Eu disse a você, eu tenho medo. Eu disse a você. Se a canoa não virar, olê, olê o lar. Eu chego lá. Jack, Jack. Eu vou deixar isso aqui. Já deixa pronto. Olha, qualquer apito, chame minha mãe. Olha só, que coisa mais linda. Se não tiver com o chifre aparado aqui. Olha que coisa mais linda. Tudo passear ali, ó. Vamos olhar ali, aquela parte ali, que é linda. Depois a gente vai lá também. Giovana foi com as crianças tudinhas. Olha, foi tudo. Marília Mendonça, Giovana, Doutor, Maria. Vai ver um barco voltando. Olha, Marília Mendonça, pleníssima. Ela tá achando que é aquela, aquele do Titani, como é o nome? Jack, Jack, como é? Esqueci o nome. Foi, Marília Mendonça. Vamos chegar ao nosso catamarã E tem uma estrutura que vocês não estão interessados Comida, tá? O bifé ali já pronto Com um churrasquinho feito na hora, feijoada Ah, as crianças já estão ali, inclusive Ó, já vão fazer o passeio agora E eles ficam à disposição pra ir e voltar e voltar Tem uma piscininha aqui também Ó, com cercado, né? Com a telazinha Muito legal Faz o brasil dela Eita, olha! O casalzinho fazendo foto Minha gente, perdi minha filha pra gel Olha, repara A gel adotou Tá? Lara, Regina, Maria Pensa no doce, as crianças tudinho Repara Foram fazer o passeio, minha gente Que perfeição é essa, hein? Olha que coisa mais linda Só Deus mesmo, viu? Que recepção é essa, hein, minha gente? Aqui, almocinho Ó, feijãozinho Carne assada Vinagrete Farofinha E essa maravilhosa vista aqui Gente, estrutura é aqui, viu? Churrasqueirinha Fazendo churrasquinho na hora Perfeição Nós viemos no catamarão Que era muita gente Já tá todo mundo comendo aqui, ó Estamos aqui nos cânions Aí dá pra fazer o passeio de canoa Aqui é a parte que a gente pode tomar banho, ó Aí tem a rede É bem massa Fica todo mundo segurando esses macarons Pra não afundar E tem o passeio Que vai dar com a canoinha E passa por ali, ó Vocês estão vendo? Que é bem fechadinho É bem legal, minha gente Eu amo A pia é o impossível, viu? Olha Olha onde ele já tá, olha Os impossível e tudinho Nesse tapetinho E o Reinaldo ali nadando Atrás de Eduardo Pra não deixar Eduardo só Rafael inventou De ir pra ali pro meio Afundando a boia Os meninos gritando Olha a cara de Rafael, olha Impossível, minha gente Esse menino, olha Olha Gente, estamos na canoinha Lady morrendo de medo Fingindo a plena Débora medrosa Eu tô morrendo, minha filha É o João Amiga É a boca Vai Tá balançando Rapaz É balançado Demorou Demorou É o caminho do medo, bichinha Para Que perfeição João é nojento demais A bichinha tentando tirar foto E esse bichiguento balançando Ele já furou a canoa Para entrar água Para fazer É porque ele é biscoiteiro Que é saindo site de popó Que virou a canoa Nos cânions Minha netinha Já fizemos fotos A Débora já vai A Débora já fez o book dela Tá aqui Quem é católico Quem é devoto São francês Realmente A gente se arrepia Porque tem uma energia Muito incrível Essa parada Esse lugar Sempre fazemos Essa parada Aqui Nessa grutinha Com o São Francisco De Assis Muita gente Vem aqui Só para vir aqui Nessa grutinha Para ver essa imagem De São Francisco De Assis Olha que coisa linda Isso aqui Vocês tem noção Olha que coisa linda E a Nete falou Que é um sonho Né Nete Da sua vida Conhecer Conhecer os cânions Minha mãe já profetizava Dizia Filhinha Um dia Irás conhecer os cânions Porque você é mais linda Igual os cânions A sua mãe dizia Mamãe dizia Mamãe não mente Mamãe não é Errar Não o que? Errar Não é Errar Não é A mãe dela dizia Aquela era bonita Igual os cânions Esse juninho não existe não Viu Esse cara aqui Ele não existe Ele é fenomenal O Rafael falou certo Ele conseguiu deixar Mais perfeito Que já era perfeito Diferente dos iguais Diferente dos iguais Um churrasquinho agora Aqui ó Na hora Churrasquinho na hora Gel churrasquinho Gel Estourado Cortando ali a carnezinha Já botou um buffet aqui ó Tem uma farofinha Arroz Feijoada Pra gente aqui Olha o paraíso Que a gente tá Ainda tem um churrasquinho ó Na hora Olha isso aqui Olha que perfeição De Deus Olha que coisa mais linda Do mundo Vocês precisam conhecer Esse lugar minha gente Sério É muito incrível Minha mãe já tá ali ó Com o pratinho dela Ó Top de Passeiozinho aqui Pelos cânios do Singor Será que é lindo Parecido com isso A cena Só quando eu me olho No espelho Ele tão lindo Olha o chifre Olha o chifre Aê Menos você Você é a única Que pode passar tranquila Tá perdendo Esse sol Caímos Caímos Numa armadilha O objetivo desse passeio É só pra essa mulher Tirar foto Aí tamo aqui parado E tome foto Olha só o pantinho Meu amor Eu chego lá Se a canoa não virar Eu chego lá Que coisa linda Olha a cor dessa água Que perfeita Rapaz Tô arrependido Nossa Você mesmo Onde eu me trevas Que eu leve a luz Ó mestre Fazer nem eu Trago e claro Vou falar E ser consolado Vou aprender E ser compreendido Amar E ser amado Pois é tão A arte Para a pena Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Uma pegoadinha Gente olha aqui As comidas já aqui A gente já chegou Já tinha aqui O buffet esperando a gente Arroz Linguiça Frango Carne Barofa Olha as bebedinhas Gente Top Ó refrigerante Aqui ó Estela Lucas meu amor Meu filho Você come Viu Minha amiga Eu acho que já é o sexto Viu Eu tô vendo Tá de dieta Eu tenho certeza Aí eu dou uma tapeada Quando tem muita gente Eu fico só no gratinho Comer Quando eu fico Vendo Você e tal Dá para A carne Quando eu botar Mata Eu já comer tudo Miga meu Deus Tá quentinha agora Vou comer também Para você não gastar A carne Tá quentinha Ele deixou quem Maria Bora Maria Cadê ele Ele deixou quem Maria Ele deixou quem Maria Ele deixou tu foi Olha eu vou pegar O seu marido Eu vou beijar ele Rafael tirando brincadeira Balançando o bar Vai passar Quanta maior pessoa E tô enjoando Tô de vó Joana também Rapaz Tão com medo De se afogarem Já vai ver Filmar Que chique Tô contendo Ganhei dormir hoje Doce Dei colocar Pra se dormir Tchau Oi gente Vamos ver Como é que tá Vamos aqui Minha gente Tava me jogando No 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 carro Meu Gente Saúde Tchau 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 Desculpa o meu rio, eu sou de jabalho, desterro no gelo Eu te sojo, eu sou de salvo Eu reforço minha, na praga sua, sua manhã pedida Eu te ria de chapa Eu antes que eu alacenço, não fale que é janta, mas bebe Mulher é um copa louco, eu não tenho medo de passar Depois de gelo na mesa, eu vou sentir e sentir Amadeus, eu vou ficar no chão lá Eu quero ser cheio, eu vou jogar Mamãe faz umas coisas, ela trouxe nem sobra, irmão, vocês acreditam? Gente, mamãe é desse jeito, né mamãe? Amadeus Mas olhe, Júnior e Ana, Ana e Júnior, e vou dizer, esse lugar de vocês aqui é abençoado, viu? É impressionante. Oxê, eu amo vir pra cá, vocês me recebem muito bem, e eu digo a todos os turistas do Brasil aí, todos os brasileiros, venham pra cá, pra os cães do São Francisco, vocês nunca vão sentir uma energia como existe aqui. Foi o lugar que eu casei com o Lucas, aí tem um Carrancas, que é um restaurante que tem a melhor comida do universo. Pra mim falar assim, pagar esse pau, porque não é à toa não, viu, meu filho? Isso não, mas é impressionante. Tá vendo? Vem, bobo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafa, vem brincar com o tio. Eita, preto. Devagar, devagar, menino, pelo amor de Deus. Você tá cara dos Beatles. Eu sou seu padrinho, você sabia? Não. Eu sou seu padrinho, não sei o que é. É. Né? Sou, meu filho, sou seu padrinho. É, não. É sim, que eu nunca lhe matizei. O Lucas também é. Sabia? Vamos cortar esse cabelão? Não. Ele não gosta ou vamos cortar? Vai cortar sim. Vai sim, que eu sou seu padrinho, posso mandar você cortar. Eu sou padrinho nesse mundo também? É. Eu tenho um sonho, mas assim... Qual sonho? Eu queria ver o senhor. E falar com o senhor. É mesmo? É. Como é seu nome? Tiago. Tiago. Você é índio, você é índio, Tiago? É mesmo? É linda, né? É linda. Coisa linda. Né? Tão bonito. Quando eu vi você nadando muito, eu disse, eu acho que o Tiago é índio. É lindo demais. Põe me viu, Tiago. Eu também me vi. Agora a gente se viu. Estamos vistos. Não pode pegar, que é aniversário ainda. Viu? Pegue só um. Pegue um rápido ligeirinho. Deixe. Deixe a criança. Pegue. Pegue o gelo. Tiago. Venha, pegue logo. Cada um pega um. Rapidinho, rapidinho. Pode pegar, menino. O gelo, pessoal. Antes que comece a festa. Cada um pega um. Pega o gelo. O meu afilhado. Não, isso é pedra, meu amor. Isso é pedra. Querido, isso é pedra. Isso não é do senhor. Pode pegar, minha linda. Pegue um. Venha. Não, meu amor. Isso é pedra. Isso é pedra. Ah, gente. Pede pegar. Mandei, não. Você, não. Eu tenho problemas com essa menina. Deixa que eu... Eu não mandei. Você pega. A filha da... Olha, amassou o negócio. Olha, me deu papel. Olha que bicho. Pegou outro, olha. A filha de ouro é um. É o quê? Ei, João, eu sou. Eu tenho problemas com você desde aqui um ano. Você me deu uma mordida. Pensei, eu esqueci. Foi? Olha, eu peito na minha cara. Sim, gente. Cadê? Eu posso comer? Pega mais um, queridos. Pega. Pega. Vai comer educado demais? Não, dois é demais, querido. Dois do aniversário não é seu, não. Me poupe. Lara. Ô, ô, viajador. Menina pela... Menina, pera aí, galera. Menina, que diabo é isso? Deixa de ir armada. Que exorcismo é esse? Hora 10. Gente. Paulo, vem ver que armada é essa menina. Olha que engrejeira, Paulo. Olha que armada. Eu não vou dormir hoje. Olha que armada. Agora, agora... Ai, quase quebrou o chão. Reni, você sente saudade dela? Muita. Mãe, sente saudade dele. É, eu amo ela. É, eu amo ela. Meu Deus. Nós dois dormindo juntos. Você ficou com a mamãe já, não foi? Nunca. Agora, quem tinha ciúme de mim, disse que eu saía... Ei, eu saía do quarto, eu saía... Porque a gente fazia show juntos. Aí, eles dormiam juntos. Eu que fiz o bolo. Você é homem, você não sabe fazer um bolo. Olha, menino. Ele não faz nada. Diz que eu... Ei, ele disse que eu não faço um bolo que preste. Ela, ela sabe o que eu faço pra você. Sabe. Ovo. Só sabe pitar ovo. É, a momentinha aconteceu. Ei, você estava com saudade de mim. Eu estava. Cadê? Ele disse, vejo o que eu sei fazer. Não, isso todo mundo sabe, meu amor. Isso aí, todo mundo sabe. Eu também não. Não, não, gente. Isso aí, gente. Vocês vão se jogar, quebra o osso e dizer que a culpa é minha. Deixa de armada. Pega aí, minha linda. Você fica só na f... O coração, minha linda. Meu amor, você está lá na frente. Vá. Certo, minha linda. Isso aí. Eu sei fazer. Então, faz aí pra gente ver. Minha coluna não deixa, querida. Um momento. Gente, isso não tem nada de super... Ah, deixa pra lá. Gente, que loucura é essa, gente? Que roupa feita, deixa pra lá. É o quê? Estava sem água. Estava sem água? Aí você quebrou a cerveja. Meu Deus, a cara da menina. Não esconda, não. O que é que tem aí, querida? Mulher, pelo amor de Deus, qual o seu problema com as garrafas? Eu, hein? Nada, tudo, tudo. No vulco do tumulto. Fiz uma foto incrível. E o Lucas tirou minha. Posta ou não? Se não curteu, eu vou parar de postar aqui. Agora dá pra pegar vocês pelo cabelo, assim, coisado. Porque é um saco depois da pessoa de velho tá dizendo. É foto que eu postei. Entendeu? Com o meio mundo de gente aqui olhando. Só tem que tá... Gente, pra mim, é uma situação constrangedora. Vão, pra me curtir a foto. Ficou linda. Tô sexy. Aí quando eu fico desaparecido, sabe o que eu penso? É bom, porque eles não me valorem. Exagerei, não foi? Exagerei. Foi mal. Exagerei. Aí não é lugar de mijar não, mamãe. Acaba com isso. Deixa de ser maluído, ó, menina. Peste. Vem de cabeça pra baixo. Se pendura nas coisas. Faz um arte. Vai que armada da... Vai pra lá. Se quebrar a perna, vai pra... Isso, que coisa... Eita, na cadeira. Eita, que loucura de Fábio. Eita, que loucura de Fábio. Eita, chegou. Voltou girando, voltou girando. Eita, foi pro chão, voltou. Espera. Eita, bateu na cara. Eita. Eu quero levar a Bob Estrela, pra passar um tempo lá com você, que todo mundo esquece a sua cara, macho. Eu não sabia que existiam dois caras tão lindos no Brasil, não. Eu? Olha, Zé, olha. Falando desse negócio de lindos, foi confusão, porque eu postei uma foto sozinha agora. Ela tá com raiva. Por que tá com raiva? Você quer que eu poste com ela a foto? Não tô jogando a voz dele. O que foi, Débora? Deixa ele postar. Eu posso postar aqui. Vem uns elogiozinhos no directo, é bom. Olha. É levada na autoestima, é bom. É bom. É bom agora. Entendeu? Mamãe tem um maiô maravilhoso. Vai emprestar. Vocês vão tudo humildear, mas eu vou comer esses docinhos sim. Me desculpe a malhação, uma vez na vida não dói nada. Eu acho essa minha seguidora aqui, é minha seguidora de muitos anos, tem uma energia incrível. Depois eu vou contar mais dela pra vocês, da história dela. Ela tem energia incrível, é uma mulher maravilhosa. Sabe aquela pessoa que a gente sente de longe que é do bem? Sabe que tem uma hora boa? Ela tava te mandando ela pra ficar um pouco mais com a gente. Conheço já faz uns 4 anos. Gente, aquela menina da Rio, que ela já aprontou. Esse daqui não chegou nem perto, olha. Ela já tá no terceiro sorvete, que ela pega de dois, olha. Olha a cara da menina. Já quebrou todas as garrafas com a pedra. Olha. Aí você me pergunta por que eu não vou ter filho, queridos. Lia! Lia! Maravilhosona! Vou botar uma foto dela aqui pra vocês. Como ela é linda. Música Tô achando o Cláudia tão rechachundinha. Meu olhar não nega. Meu olhar não nega. Eu não sei. Sabe? O que vocês acham? Tudo bom, minha linda? Meu? Tá troncha. A peruca tá troncha. Tá troncha. Beijo. É aniversário do 2, João. João sem energia nenhuma de felicidade, de comemoração. Você anima, menina. Até a planta tá murcha. Eu, hein. Eita. Será, gente? Que João... Eu não sei. Eu tenho as minhas... Eu tenho as minhas... Tudo bom, minha linda? Minha gente, hoje é aniversário de Clara. E daqui é dois dias de João. Aí a gente já comerou tudo um dia só. Aniversário. O Carlinhos pegando doce pra levar, olha. Eita. Olha, menino. Sai ele do filme. Olha, menino. Olha, Lucas. Dez de graça. Eu também. Olha, menino. O Lucas pegando um monte, minha gente. Pra levar. O cara mostrou agora. A manhã tá guardando doce na máscara. Ô, mãe. É na máscara, mãe. É pra você. Ô, mãe. É pra você. Mãe. Mãe tá guardando doce na máscara, rapaz. Na máscara, amor. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Pra mim, não, mãe. Na máscara. Tá guardando doce na máscara. Ô, mãe. Não vai... Meu filho, é pra você. Pra mim, não, mãe. Olha, depois ela... Ela vai me dar outro em cima pra guardar. Amor. Amor, ela vai me dar outro em cima, amor. Ô, mãe. Pois ela vai guardar na máscara, mas tá limpa. Ela tá limpa. Pode pegar os doces. Ataca. Detona. Isso. Isso. Deus me defenda. Já pega o prato de vai entrar e vai. Isso. Acaba. Eu posso pegar o doce. Vai pegar o doce, criança. Ô, minha filha. Desculpa. Você queira. Você tá aqui no meu... Gente, calma, gente. Gente, calma. Gente, calma. Ai, foi ótimo. Vamos. Gente, você é tão feio levar essas coisas. Vamos, Levin. A Clara pegou o brazinho, correu. Ih, o Lucas. Ô, Lucas. Ele derramou. Lucas, rapaz. Olha, já passou pra ele. Olha, ele escondendo ali. Meu Deus. O ataque era o doce e as crianças. Isso. Isso. Tá liberado, docinho. Vou pegar logo um pra garantir aqui. Não, não. Essa é só foto. Tem que ser um mystery, né? Pra eu dizer, Clarinha, perdeu. A Clara perdeu a fagadeira. Clara, todos os seus amigos preferiam sua irmã. Ei, ela já tá rapidinho. Brincadeira, olha. Se uma c... É, pois é, né? E a gente tá aqui na pista. É boa, duas fadas. Se consegue amar uma, consegue amar duas, né? É, eu fiz uma voz. Ela chegou no quarto ontem pedindo alguma coisa. Aí eu escutei a voz da Clara. Papel higiênico pra julgar o tubaco. Aí eu escutei a voz da Clara. Eu disse a Clara, quando eu olhei. Ai, irmã da Clara. Só que é pra frente. Trex, é solteira. Eu, trex, a paqueia, boa de falar, viu? É solteira. É da vibe. Porque a Clara já tá muito na casa. Vai de novo, puxada. Você ainda existe amor. Lou, volta agora. Corre aqui, carinha. Você vai esperar. Voltou. E hoje é o aniversário dessa linda. Que abraço. Parabéns. E a gente, ele tá tão lindo. O Marcelo. Ei, tem reconhecinhas de sério? Olha, mas o Fred, ele que ganhou fui eu. E foi. Com a festa, né? Conhecendo. E eu quero ir me perguntar. Eu tô com ciúmes. Ela vai pra frente, pra casa do YouTube. Vai não, vai não. Olha que mulher. Vai andar comigo, Maxwell. Não querem ficar gravando. Vai andar comigo, Maxwell. Paulo, torce com a paninha. Oxe. O pai vai deixar não? Já quero falar com a tua pai. Eu já quero falar com a tua mãe. Eu já quero falar com a minha outra vez. Parabéns, amor. Você sair com influenciador digital é assim, ó. É o tempo todo que sai lá na mão. Ninguém curte nada. É fazendo as publizinhas dela, né? Tá rolando um clínex. Tom, pega o cabelo por trás, sim, Tom. Pega, Tom, para sentir. O que é uma pegada, Tom? Vai ser uma doença, bicho. No meio do restaurante, elas estão comprando, bicha. Isso não é brincadeira, não. Eu tô com ódio. Isso não é brincadeira, não. Isso é uma doença, minha amiga. Vocês duas. Você tá proibido de ter amizade com essa mulher. Porque ela é rica. Você tá proibida. Viu? Tu mata, gente. Compras. Com o dinheiro que tá fazendo a minha bolsa. Eu não sei de quem era o dinheiro. Eu quero. Eu botei pra urgência. Que lindo. Rapaz. Vou jogar no Rio agora. Eu quero ir lá saber. Rapaz, que palhaçada. Olha, bicho. Essa tua mulher acabou com a minha vida. Rapaz, eu agora... Acabou com a minha vida, bicho. E ela já obrigou até pra fazer a cirurgia do nariz. Eu digo, meu irmão, nunca mais eu venho aqui. Última vez. O rei passou mal, amigo. Que isso. Graças a dele tá bem. E aí, Tom? Você que é especialista em PT. Você que é especialista em PT. Tá bem? Toda riqueza que ele não precisa mais trabalhar. Até amanhã, meia-dia. Fica bem, bebê. Tu não pode morrer, não, bicho. Clara ficou logo bem de ficar viúva. Deu tudo certo. Tá bem. Tu sabe que tu é igual a mim. A gente não pode morrer. Tem mais de 100 pessoas que dependem de nós. Todo mundo se desesperou e ia perder pensão. Ia ficar viúva. Aqui ia se lascar também. Essa ia ser demitida. Não podes morrer, cabrão. Para com essa ideia. Já tô bem. Graças a Deus. Ela pensou logo nos 3,5 mil que recebe por mês de Rei Costa. Graças a Deus que puxou o pai, viu? Esse aí vai saber curtir. Tocou a música. Ele já tá no desmantelo. A rocha, Miguel. Ele já tá no desmantela. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL